E a gente começa o Jornal do Estado de hoje falando das novas medidas restritivas para conter a pandemia no Estado que começam a valer a partir desta terça-feira. Entre elas, a redução do número de público em eventos. E com relação ao Carnaval, só poderá fazer festa o município que tiver cobertura vacinal contra a Covid-19 de 75%. Nos últimos dias, a quantidade de casos aumentou. Só no sábado e domingo, foram 3.429 testes positivos para a Covid-19 registrados no Estado. 132 pacientes seguem internados, 44 na rede pública e, desses, 27 na UTI, 17 na enfermaria. Na rede privada, são 88 pacientes, 44 na UTI e 44 na enfermaria. As características dos sintomas condizem com as da variante Ômicron, que foi constatada em 26 testes analisados pela Fiocruz. A gente tem observado esse aumento da positivação das amostras, tanto amostras de RT-PCR como as amostras realizadas com os testes rápidos antigênicos, mostrando que a positividade é alta, então, grande proporção das pessoas que testam, realmente estão infectadas pelo vírus. Isso também indica toda essa facilidade de transmissão que tem sido atribuída a essa nova variante. Que muitos atribuem como sintomas mais leves, mas a gente sabe que toda infecção, quando ela se dissemina na sociedade, além dos casos leves, dos casos brandos, a gente vai ter os casos graves também e aqueles casos que vão evoluir para as formas que podem evoluir para o óbito. Apesar do número elevado de casos positivados para a Covid-19, para a Secretaria de Estado da Saúde, de Sergipe não atingiu ainda o pico desta nova onda de casos de Covid, mas deve chegar lá até o final do mês. O motivo? Festas de carnaval e aglomerações. A gente não está no pico ainda desta onda, então, a gente está num período de intensa transmissão. A gente sabe que qualquer movimento que leve à aglomeração, que junte pessoas e que sejam quebradas, as normas de distanciamento, as barreiras físicas, a gente aumenta o risco de transmissão. Esse vírus é facilmente transmissível, seja pessoa a pessoa ou seja pessoa com as superfícies infectadas. Mesmo com risco, as festas no Estado estão liberadas, mas há para requisitos que passam a valer nesta terça-feira. Até o dia 21, os eventos externos podem acontecer com público de até 2 mil pessoas. Eventos internos, mil. A partir do dia 22, ao 7 de março, as medidas ficam mais restritivas. Aquilo que estava autorizado para 2 mil vira mil e aquilo que estava autorizado para mil vira 300. E todos esses eventos com exigência da segunda dose da vacina ou teste negativo RT-PCR contra Covid. Não são todos os municípios que podem realizar os eventos. As festas só podem acontecer em cidades com mais de 75% da população vacinada. Até essa segunda, apenas 13 municípios tinham atingido essa meta. Todas essas festas, claro que elas terão aperto na fiscalização. Nós teremos basicamente 30 dias de restrição, porque o objetivo é controlar agora para evitar problemas futuros, para evitar que nós tenhamos uma pressão muito grande nos hospitais, com muita gente se contaminando ao mesmo tempo. Isso faça com que o sistema de saúde não suporte.